Convido vocês pra cantar essa música comigo Falei com Deus em oração, abri meu coração Chorei naquela hora Senhor, hoje eu estou aqui Venho te pedir que não a leve embora Escuta esse meu apelo, desse pesadelo Quero acordar Deve ter a senha de atendimento Que o Senhor a chame a qualquer momento Diz que foi engano e mande ela voltar Meu Deus, o amor é seu filho que chora Posso ficar louco se ela for embora Aqui tudo é tão sem graça Aqui o tempo não passa Me devolva meu amor Aqui tudo é só tristeza Tô me vendo de certeza Deus me tira essa dor Deve ter a senha de atendimento Que o Senhor a chame a qualquer momento Diz que foi engano e mande ela voltar Meu Deus, o amor é seu filho que chora Posso ficar louco se ela for embora Aqui tudo é seu filho que chora Aqui tudo é tão sem graça Aqui o tempo não passa Me devolva meu amor Aqui tudo é só tristeza Tô me vendo de certeza Tô me vendo de certeza Deus me tira essa dor Valeu galera Compartilhem esse vídeo Se inscrevam no canal E vem ajudar a gente a defender o modão Junte-se a nós Falei com Deus em oração Abri meu coração Chorei naquela hora Senhor, hoje eu estou aqui Venho te pedir Que não a leve embora Escuta esse meu apelo Desse pesadelo